As empresas privadas americanas estão mesmo em risco? Há como aumentar essa segurança tecnológica agora, nesse momento, Pondé? Isso é uma coisa que leva algum tempo, né? E os russos... A gente também tem que levar em conta que o preconceito contra os russos do Ocidente é muito antigo, né? Quando eu digo antigo, é mesmo antes da União Soviética. A demonização absoluta e total da Rússia é muito antiga. Ao mesmo tempo, os russos são uma fera em espionagem mesmo. Usam técnicas como envenenamento. Então, os russos são conhecidos por terem uma capacidade cibernética importante. Qualquer coisa que seja feita, o Biden falou hoje para as empresas, inclusive porque devem ser patriotas e tal, qualquer coisa que você pode fazer, ela pode ser contornada de alguma forma. Agora, essa história do shopping, quer dizer, há duas versões, né? A Rússia soltou uma versão que aparece um caminhão soltando mísseis e de que o shopping estaria sendo usado como uma espécie de base para recarregamento. É muito comum em guerras nos últimos anos, você usar escolas, área civil como forma. Normalmente, aqueles que são mais fracos usam essas áreas residenciais como base para quando os mais fortes atacam, acusar os mais fortes de estarem matando civis. A versão ucraniana é de que os russos, sim, quiseram estourar o shopping, porque os russos estão trabalhando a destruição da infraestrutura para tornar o cotidiano impossível. Agora, é evidente que a mídia ocidental já decidiu que os russos são absolutamente culpados de tudo. Então, vamos lá.